Então, o Orochi é mais um palmiteiro dentro da internet que usa as negras para fazer os seus clipes e namora uma mulher branca. É isso que as pessoas estão dizendo na internet. E você concorda com isso? Discorda? O que você acha dessa situação? Primeiramente, espero que você esteja bem, vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo. Deixe o seu joinha aí, se você gostar desse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Saia compartilhando aí nos directs da vida e tal. E vamos aqui para o tema do vídeo, onde você lê o texto aí. E se te chamou a atenção, vamos trocar uma ideia sobre essa situação. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo. Foi na Copa do Mundo, onde a seleção da França ganhou e mostrou as namoradas ou esposas dos jogadores franceses. De maioria, origem africana. Estava lá com suas namoradas branquelonas e tal, aquela coisa. E aí a negrada caiu de pau em cima, que é palmiteiro, não sei o que e tal. Esse barato todo aí. Ou seja, as pessoas querem cagar a regra até para quem você namora ou deixa de namorar. Esse que é o problema todo. Enfim, então, esse tal de Orochi, nego, ia lá num vídeo que eu fiz sobre os negros palmiteiros e tal. Acho que é assim que é o vídeo, não lembro. Qualquer coisa eu deixo aqui no card, alguma coisa assim. E os caras, pô, eu vim aqui por causa do Orochi, que não sei o que. E eu, cara, quem é Orochi? Eu não sei quem é Orochi, cara. Eu sei quem é tal de Orochi. Aí eu coloquei lá Orochi, apareciam uns clipes dele e tal, alguma coisa assim. Aí depois tem uma notícia que ele foi preso com porte de drogas e tal. Mas jovem, jovem, cantor, rap, essas coisas, tudo isso aí, cara. Assim, não é diferente da minha época de rap. Não da minha época de rap, porque eu nunca fui rap. Até cheguei a gravar um, mas é meio particular. Mas em questão disso aí, ele foi preso, né? Porte ilegal de drogas. Pô, aqui no Brasil, droga é ilegal. Porte e posse de drogas, né? E o que acontece? Ele foi preso também. Os policiais lhe colocaram o desacato, que ele estava muito alterado e tal, aquela coisa toda. Então ele foi preso por isso aí. Depois teve explicação e foi liberado. Essa que foi a situação toda. Então isso ocasionou dele ter ido preso e tal, enfim. Depois fui pesquisar mais sobre por que que aquelas pessoas estavam colocando... Vinha aqui pelo Orochi e tal, no vídeo lá. Aí eu vi um Instagram de uma galera mais liberal que do Espírito Santo. E colocou lá a imagem do Orochi. O Orochi colocou lá um textão falando que as pessoas estão julgando ele por ele ter uma namorada branca. Aí que eu fui entender por que que as pessoas estavam indo lá. Vim aqui pelo Orochi. No meu vídeo lá. Que ele namora uma menina branca. Ele com um cara, um negro rapper, namora uma branca. Qual o problema disso? Nenhum. Nenhum problema. Por que que as pessoas têm que criar um problema, criar um furduço, uma tempestade, um copo d'água por causa de um cara negro rapper, né? Não sei de onde que ele é, do Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá. Tá tudo generalizado isso tudo aí. Ah, eu tava falando da minha época de rap. Da minha época de rap, os caras faziam isso. Os caras usavam drogas, os caras iam cantar com arma, os caras iam cantar com um montão de traficantes, de bandido. Os caras faziam isso. Era rap de favela, os caras cantavam música de favela e tal. Enfim. Então era isso que eu queria falar sobre a questão da minha época lá, dos caras de rap, que eu ouvi, Racionais, M.V. N.D. Naldinho, dentre outros também, Massaola D2 e tal. Enfim. Então, o que acontece? O camarada postou uma foto com a namorada dele. A namorada dele? Loura, branca e tal. E a negrada caiu de pau em cima, não quis nem saber se é orocho, se é rap, se é negro, se é preto, se é maconha. Não quis nem saber. Não, você não pode namorar negra. Cara, olha só como que a militância negra é. Você não pode namorar uma negra. Quem é o verdadeiro racista nessa história toda? Aquele que preza pela liberdade de você namorar com quem você quiser, ou aqueles que impõem o que você tem ou não o que fazer? Eu prefiro a minha liberdade. Eu prego a liberdade. Eu falo que você pode ser quem você quiser, irmão. Se você quiser ser um pepino alienígena, é problema seu, cara. Se você achar que na sua cabeça você é um transforme, é problema seu. Você não pode impor o que você pensa em cima das outras pessoas. Que isso é uma ditadura ideológica, entendeu? Ah, não, todo mundo tem que ser marxista. Ah, não, todo mundo tem que ser conservador. Ah, não, todo mundo tem que ser liberal. Não. As pessoas têm que seguir aquilo que elas acham que vai ser bom para a vida delas. Não é porque você é que eu tenho que... Ah, não, eu sou Marvete, então você tem que ser Marvete, então. Não, eu sou Decesete, você tem que ser Decesete. Não é assim. Você não pode... Ah, você vê Marvel? Você não pode ver DC. Ah, você joga Playstation 5? Você não pode jogar Xbox. É assim que é a galera, entendeu? Ah, você gosta do Cristiano Ronaldo? Você não pode gostar do Messi. Então as pessoas querem impor aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam em cima das outras pessoas, sendo que as pessoas não pediam opinião nenhuma. Se o cara começou a namorar uma mina branca, porque ele quer, cara. Não é porque ele quer uma mina branca, é porque de alguma forma ele se sentiu atraído por aquela menina. Aí ele fala, no relato dele ali, que ele escreveu uma música em 2019, um negócio assim, e que é que essa música foi dedicada para a namorada negra que ele estava namorando naquele momento. Ele escreveu aquela música para ela, dedicando o amor dela, o sentimento que ele tinha, para aquela menina, e era uma menina negra. E ninguém repara isso. As pessoas só reparam quando alguns fazem aquilo que está em discordância da militância. Aí sim você chama a atenção da militância. Você tem que agir conforme a cartilha deles. Se você é negro, você tem que namorar com o negro. Se você é branco, você tem que ser feminista. É isso. Se você é branco, senão você é um hétero, branco, opressor, machista, patriarcal. É assim que é para essa militância. Se você é negro, você tem que ser de esquerda, você tem que ser maconheiro, você tem que ser contra a polícia, você tem que ser contra o governo de direita, você tem que chamar que o governo de direito conservador é fascista. Então essa galera do paz e amor, eles pregam isso. E se você pensa, uma vírgula diferente deles, eles vêm te cancelar. Eles vão te cancelar. Eles querem te cancelar. Querem diminuir você a nada. Então esse Orocha aí, eu não conheço ele, eu conheci ele pela internet. Eu não acompanho a vida dele, a vida artística dele eu não acompanho. Então para mim, enfim, nunca ouviu a música dele. Só mesmo sobre essa questão de ele estar namorando uma mina branca e a militância vem cagar a regra em cima da vida particular do cara. Ah, tirou uma foto. Pô, quem que não tira foto? Quem que não tira foto com o namorado? Só que o cara tem um milhão de seguidores. Aí de certa forma o cara vai ficar bem visado. Aí chega, pô, muitos casais de cores diferentes tiram foto todos os dias. E qual o problema disso? Mas quando é a militância, a militante do bafo, aquela do cabelo afro e tal, que não sei o quê, que tem um iPhone da cultura americana e que fala sobre apropriação cultural e que usa a rede social da cultura americana e que debate sobre cultura, sobre apropriação cultural, que esses carambas todos, essas merdas todas aí, essa mesma militante aí, às vezes namora um branquelão. E o que o branquelão, ele tem que ser feminista. Ele tem que ser feminista. Ele tem que abaixar a cabeça para a feminista. Ele tem que abaixar a cabeça. Se ele se impor um pouquinho dentro da sua masculinidade, masculinidade, né? E aí já era. E lascou, cara. E aí você é machista, é misógino, você é transfóbico, é xenófobo, é tudo. É tudo, tudo, tudo de acordo com a hipocrisia da militância, entendeu? Eles podem tudo. Eles podem tudo. Você não pode nada. Você tem que comer o farelo de porco na mão deles. E eu acho isso hipócrita. Porque eles comem farelo na mão daqueles que os dominam. Se você não sabe, essa militância, ele tem ali os seus manipuladores. Eles têm aquela galera ali que banca toda essa baderna que eles fazem. Você acha que Black Lives Matter, ou Vidas Pretas e Impostas, esses militantes que ficam fazendo sarruaça, atua aí, você acha que eles vão fazer isso de graça? Alguns bocós fazem de graças. Mas aquelas pessoas que mobilizam esses bocós, eles ganham para isso. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre como se iniciou o Black Lives Matter nos Estados Unidos. Alunas marxistas que criaram esse movimento. E um montão de bocós fica seguindo essa merda. E ficam cagando regra para pessoas que pensam diferente deles. Aí ficam crucificando um cara igual o tal do Orochi. Que até ameaçaram, ameaçaram até uma forma branda de dizer, né? Desejaram o fim da vida da sua namorada. Olha só o nível, o ponto que esse pessoal canalha chega. Desejar o pior, desejar coisas ruins para outra pessoa, para o seu semelhante, para o seu irmão, para o seu conterrâneo, né? Que nasceu no mesmo país. Não dá para entender, cara. Se o cara está namorando com fulano de tal, problema do cara. Se o cara quer namorar uma branca, uma gorda, uma anã, uma gigante, problema do cara. O que você tem a ver com isso? Cara, é chato ficar falando coisas óbvias. As pessoas complicam tanto a vida que as coisas óbvias são absurdas. Então, se você pega e fala, não, o cara namorou uma mina branca. Você vai falar, caguei para isso, problema seu. Não, você não pode namorar uma mina branca. Não, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que não sei o quê. Não pode, não pode, não pode. O que pode? Só aquilo que você quer? Só aquilo que você idealiza? Ah, vai caçar um quintal para capinar, cara? Vai caçar uma trouxa de louça para lavar, cara? Uma trouxa de roupa? Caramba, rapaz. O pessoal chato do caramba, irmão. Deixa o cara namorar a mina branca que ele quiser. Se ele quiser namorar um asiático, que é problema dele. Se ele quiser namorar um africano, ir lá na África, na Angola, no Moçambique, no Zimbábue, sei lá o que ele vai arrumar. Se ele quiser buscar um africano para ele namorar o problema dele. Se ele quiser namorar uma menina da Noruega. Sei lá, cara. Sei lá. Problema do cara, cara. O que você tem a ver com a vida do cara? Você que paga as contas do cara? Não é. Entendeu? É você que está lá passando as dificuldades que o cara passa? Não é. As dificuldades que ele passou, que hoje o cara está rico, né? As dificuldades que o cara passou, é você que passa. Você que passou? Não. Você sabe da vida do cara? Não sabe, cara. Aí você quer que agarregue a vida do cara. Hipócrita. Você é um hipócrita. Canário de merda. Isso que você é. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí. Não deixa de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário sobre o que você acha sobre essa patifaria, essa merda que o pessoal fica fazendo na internet, cagando regra na vida dos outros.